Ihhh, cabeçudo, vai tomar um rola, eu quero nem ver mano, ajuste esse pé direito aí, vai cabeça, pô manda um dolo pra galera aí, quem sabe não é o último, pô sem medo vai Vai você e o Nilson Não, mas querido, ele não tem assim não, você tá feito? Não, mas querido, ele não tem assim não, você tá feito? Não, 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 não.